Não nos digam que não é o único que faz, oh não Vidas humanas importam, vidas importam Vidas humanas importam, vidas importam É sem categoria, vida é vida e toda importa Do mendigo a do abastado, vida é vida e um gajo reporta Ofende, desconforta, pai rejeita, mãe aborta Tanta gente é morta por falta de patriotismo Nossa vida é predicada de um sujeito paludismo Isso encuba e abre as cubas dessa falta de serviços Peculato, mata em série, poucos sabem disso Pocos largam o vício do desvio, desperdício Iberdinados e sem ordenados, subordinam-se ao subordo Condenados e ordenados, são infernos sem retorno Vem necessidade por exclusão, faz ladrão e prostituta Reclamo do orçamento, tá bué, não resulta Qualquer vida importa De Xerox a Lutarquim, Marielle, John Ogallim Não me feixes a porta Que já paguei a dívida com meu coração Vidas importam Vidas importam Asc 걸로 Obrigado.